Olá, nós estamos realizando aqui em Serquilo o primeiro Open de Tênis de cadeira de rodas. É uma satisfação muito grande para nós poder receber esses atletas. São atletas de cinco estados aqui do Brasil que mandaram, enviaram seus competidores aqui para participar desse torneio. A gente deseja que isso sirva de exemplo para os jovens que têm alguma deficiência, que possam também vir a praticar o Tênis Adaptado. É muito bonito, é muito interessante ver a alegria desses atletas e que sirva de exemplo para todos nós, pela força de vontade que eles têm em estar competindo, em estar participando dos torneios, das competições. Muito obrigado a todos. Foi maravilhoso, tudo muito bem organizado, o pessoal muito bem atencioso, comida maravilhosa. E o jogo, então, nem se fala. De alto padrão, de alto nível, eu fiquei muito maravilhado com o espaço, com a cidade. Parabéns, Serquilo, pelo primeiro Open em cadeira de rodas da cidade. O evento foi um sucesso, com jogos super competitivos. E espero que ano que vem tenha novos eventos como esse, que são eventos importantes, eventos inclusivos, eventos que trazem a pessoa portadora de deficiência para a sociedade. E mostram também que as pessoas portadoras de deficiência, elas têm condições de exercer qualquer tipo de atividade de forma normal, desde que elas tenham acesso a isso. Então, todos são de parabéns pelo sucesso desse evento fabuloso. Um abraço a todos. Darcy, sou professor de handball aqui de Serquilo, mas participei como voluntário do primeiro torneio Open de tênis em cadeira de rodas. Ainda mais sobre o esporte adaptado, que é uma situação que precisa ser mais divulgada em nosso país. Nosso país, querendo ou não, mundialmente é conhecido pelo esporte adaptado. E trazer a modalidade de tênis para a nossa cidade é fantástico. Agradecer ao prefeito e a todos aqui, que foi uma experiência muito boa. Espero estar no segundo Open aí com vocês. Valeu! Estou muito feliz e emocionado aí com o primeiro Serquilo Open de tênis em cadeira de rodas, onde reunimos aí cinco estados, vários atletas, atletas de ponta do tênis em cadeira de rodas. Foi uma enorme satisfação ter esse evento aqui em nossa cidade. Em breve, acredito que vão acontecer outros. E com isso, com a recupercussão que deu esse torneio, eu acredito que vão surgir mais pessoas praticantes do esporte adaptado. Esse é um intuito, eu particularmente acredito, é um intuito principal do esporte adaptado. É tirar os deficientes de casa e trazer para praticar uma atividade física. Muito obrigado à Prefeitura Municipal de Serquilo por ter nos apoiado nesse evento. Prefeitura Municipal de Serquilo por ter nos apoiado nesse evento. Prefeitura Municipal de Serquilo por ter nos apoiado nesse evento.